Com alerta inclusive para riscos de alagamentos e deslizamentos de terra. Por isso eu quero chamar a Sula Mita França para falar sobre este assunto. Sula, uma ótima noite para você. Claro que são alertas, os Institutos Nacionais de Meteorologia estão aí atentos justamente para prever o que pode ou não acontecer, mas é preciso realmente aí bastante atenção nos próximos dias. Boa noite para você, Elias. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, Elias, precisa ter muita atenção. Isso porque a chuva tende a ser volumosa na maior parte do país. E a gente está chegando no finalzinho do inverno agora, na próxima quinta-feira, no dia 22, às 10h04 da noite, a gente já entra aí no clima da primavera. Por isso, agora no final do inverno, o tempo vai ficar bastante instável em todo o Brasil. A formação de um sistema frontal formado aí por uma frente fria e um ciclone extratropical deixa o céu carregado no centro-sul do Brasil. E em relação ao clima da primavera, que é esperado uma estação aí de transição do período seco para o período úmido em boa parte do país, com chuvas, então, aumentando no centro-sul e migrando para o Brasil central. Vai chover, Elias, bem menos na região do Nordeste, mas na maior parte do país tem um alto risco de temporais nos próximos dias. E tem alerta para a noite de quarta-feira até a quinta-feira, com previsão de muita chuva, por exemplo, lá em São Paulo. Já aqui em Minas Gerais, o Rio de Janeiro, deve chover bastante amanhã e quinta-feira. A gente preparou uma reportagem, uma matéria para a gente conferir como vai ficar aí o fim do inverno no Brasil. Vamos ver. A primavera começa na próxima quinta-feira, 22 de setembro, às 10h04 da noite, pelo horário de Brasília. A atuação de vários sistemas meteorológicos vai contribuir para a formação de instabilidades e, por isso, a chuva tende a ser volumosa por quase todas as áreas do Brasil. A região Nordeste é a que vai ter menos chuva. Já no Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, é alto risco para temporais nos próximos dias. O risco de chuva forte aumenta até mesmo em Brasília, entre quarta e sexta-feira. Na capital paulista, a partir desta terça-feira, as condições de chuva aumentam e volta a chover. Mas o alerta é maior para a noite de quarta-feira até a quinta-feira, com previsão de muita chuva. Até quinta-feira, o risco de tempestades também é alto nos três estados do Sul, na região Centro-Oeste e no Norte, principalmente nos estados de Rondônia, Acre e Amazonas. A chuva também vem com forte intensidade, raios e rajadas de vento no Rio de Janeiro, Sul do Espírito Santo e Minas Gerais. Com a chuva volumosa prevista, não dá para descartar o risco de alagamentos e até deslizamentos em alguns pontos. Os ventos intensos também podem provocar alguns transtornos pelo país, por isso vai ser uma semana de bastante atenção. Depois de toda a instabilidade, a tendência é que o ar seco e frio de origem polar comece a avançar pelo sul do Brasil, derrubando as temperaturas. Já no fim de semana, o tempo firma no sul e as temperaturas despencam, com chance de geada por amplas áreas. Elias, fico alerta para a população porque a gente sabe que nesse período chuvoso, igual você falou, podem acontecer deslizamentos, a gente pode ter muita chuva, então enxurrada consequentemente. E aí para a população, em casos de extrema importância, ligar também para a Defesa Civil, para o Corpo de Bombeiros, que com certeza esses profissionais estão super atentos para poder ajudar a todos. Tem dúvidas, Sula. Lembrando que essa é a previsão para partir de amanhã à noite, começando aí na madrugada de quinta-feira, ou seja, o último dia do inverno no Brasil. Precisamos estar atentos, a previsão do tempo é justamente para que você aí de casa, que me acompanha, consiga se organizar para não ser pego de surpresa.